É inegável que eles vão entrar pressionados pela derrota para o Náutico, isso aí você imagina que dá para tirar proveito? Com certeza, a equipe do Atlético é uma equipe madura, tem jogadores experientes, mas estão vindo uma derrota onde eles pagaram muito caro, eles poderiam ter subido a liderança e eles vão jogar para cima de nós, mas acredito que do outro lado também tem o respeito, sabendo que a equipe do Grêmio é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, acho que as duas equipes vão encontrar muitas dificuldades, então nós temos que trabalhar bem essa semana para que a gente possa entrar em campo e fazer um grande jogo contra o Atlético. Qual é a relação que tem esse jogo, Erle, com o que o Grêmio vai ter pela frente, pela Sul-Americana na outra semana? Porque se o Grêmio não tem uma vitória, pode ter um empate, continua difícil o brasileiro, mas a Sul-Americana é menos jogos para chegar a Libertadores. Olha, nós temos que pensar jogo a jogo, domingo é um jogo muito importante, acho que mesmo o empate não vai tirar a gente da briga pela parte de cima, porque tem muitos jogos ainda, o Fluminense tropeçou para o Atlético Goianiense em casa, para você ver como o campeonato está muito igual, e é um jogo muito importante, primeiro nós temos que pensar nesse jogo, depois, a partir de segunda-feira, pensar na Sul-Americana, não adianta a gente pensar na Sul-Americana e não jogar o jogo do Atlético, que é um jogo muito decisivo, a nossa equipe tem qualidade, tem capacidade de ir dentro da independência e buscar os três pontos. Vai ser muito difícil, a equipe do Atlético é muito boa, mas nós estamos preparados para fazer um grande jogo. Tchau, tchau.